E olha essa história, olha essa notícia que chata, que triste e indignante, se é que essa palavra existe, mas que deixa qualquer um indignado. Uma idosa, um idoso, perdão, acabou sendo ferido após entrar em luta corporal contra um ladrão, é isso mesmo, vamos ver. Com a ocorrência, a polícia militar foi acionada a comparecer no bairro de Lourdes por volta das 10 horas de sábado para atender uma ocorrência de vias de fato. Mas ao chegar no local, em contato com a vítima, o homem de 70 anos, este relatou que se encontrava em sua residência, momento em que o autor, o homem de 19 anos, chegou e por ser conhecido, a recebeu em sua casa. No início começou um diálogo, um bate-papo, sendo que em dado momento anunciou o roubo e de posse de uma garruxa, mandou que a vítima lhe entregasse o dinheiro. Diante do anúncio do roubo e por já ter sido furtado pelo autor, a vítima começou uma luta corporal com o ladrão, causando danos em um fogão e também em utensílios domésticos. Por ser o autor um jovem e de melhor porte físico, o mesmo conseguiu atingir a vítima na cabeça, causando um corte, tanto na cabeça quanto também ferimentos no nariz da vítima. Diante da reação, o autor evadiu, fugiu do local, tomando rumo ignorado, sem levar nenhum pertence. Diante dos fatos, a vítima ali, que estava com ferimentos, foi encaminhada até a Santa Casa para receber cuidados médicos. Alega ainda a vítima que conhece o autor, pois ele já teria furtado R$ 1.800,00 da vítima em uma outra ocasião. A testemunha, de 32 anos, é sogro do autor e acompanhou toda a ocorrência. Agora ele vai ter que responder pela essa ação.